Carimba É o som que está tocando esse carimba pra valer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer É o som que está tocando esse carimba pra valer No swing da bateria, eu assinto esse covão Quero ver a paradinha Arrepia, percussão Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer É o som que está tocando esse carimba pra valer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer É o som que está tocando esse carimba pra valer No swing da bateria, eu assinto esse covão Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer Carimba que se dança gostoso, quero ver a galera vencer Arrepia, percussão Carimba que se dançou Carimba que se dança gostoso, quero ver Carimba que se dança gostoso 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 interdisciplinary A documented